Salve, salve jovens do canal, da hora! Estamos aqui direto do Drag Race Interlagos, mais uma etapa E aí vamos gerar aquele conteúdo maroto Então já deixa aquele like marotinho E se inscreve no canal, acompanha aí que nós... Tá no corre! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, jovens. Beleza? Olha o que está vindo aí no canal para vocês. Vai segurando. Gol, cinco cilindros. Cinco cilindros e quarenta e seis. Vamos lá. Vamos lá. Abertura Barr Interesse Abertura Abertura Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve, salve, jovens. Boa noite já. Estamos aqui, agora a lojinha está montada, então a gente não consegue estar lá na pista. Então a gente vai botar uma camerazinha nos carros aqui, uma GoPro, e vocês ficam ligados. A loja eu tive que desmontar a loja porque esses jovens vieram aqui. Os Los Hermanos, para quem conhece aí. Então já deixa aquele like maroto para quem ainda não deixou no vídeo, que tem puxada dele on board. Beleza aí ó, Los Hermanos, tamo junto. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Seja lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que você achou? O que você achou? Salve demais! Salve, salve jovens! Estamos aqui! Deu um burnoutão e dei uma puxadinha! Qual foi a sensação? Maravilhosa! Consegui fazer um burnout bacana! Aí veio uma estreada com o carro na pista! Se relacionou um pouco, mas fomos levando com o pedalzinho! Mas o mais bacana foi brincar com a galera aqui! O padrão das irmãs! É, tem que ser! Estamos felizes, a galera está contente! E eu estou realizando um sonho aqui também! Estamos se divertindo com todo mundo e brincando! É isso que mais importa! É isso aí! Seis cilindros! Tudo bom! Fala galera! Como vocês puderam ver aí, infelizmente o Suplim teve um acidente! Mas graças a Deus e aos equipamentos de segurança aí! O piloto está consciente! E está tudo bem! Só fazendo os exames agora! Eles estão ali só tirando ele do carro agora! Que como tem o Santo Antônio que também segurou! E é isso aí! Logo, logo o piloto está de volta! E... Que dê tudo certo! Vamos que vamos! É isso aí, Suplim! Tamo junto, irmão! Tchau!